Tá aparecendo aqui. Boa noite, vamos continuar com a leitura? Estamos agora na página 188, item 35, a inimiga da perfeição e aí a gente começa com uma pergunta, durante o sexo oral existe algo que eu possa fazer para acelerar o processo? E a resposta, você pode fazer qualquer coisa, mas nunca tente acelerar as coisas aumentando a velocidade da estimulação clitoriana. Uma das principais queixas das mulheres é que os homens são rápidos e bruscos demais no sexo oral, por isso se você bombá-la com a língua ao esfregar o clitóris dela como um ator para fazer a coisa avançar, o mais provável é que estrague todo o processo e até que a machuque. Além disso, não dê nenhum sinal de que está perdendo a paciência, não suspire nem resmungue, não fique nervoso nem frustrado, não olhe para o relógio ou diga coisas como, anda, goza logo. Atente para a segunda das três certezas da parte 1, não há pressa, ela dispõe de todo o tempo do mundo, você vai querer desfrutar de cada instante. Lembre-se, uma das ansiedades mais comuns que a mulher sofre durante o sexo oral é o medo de estar demorando demais para gozar, daí a importância dessa certeza, por isso, mesmo que ela tenha apenas a impressão de que para você está demorando demais, só essa ansiedade pode se mostrar uma profecia autorealizável. As preliminares são o fator-chave, quanto mais a mulher for estimulada eroticamente durante as preliminares, mais fácil e rapidamente ela atingirá o orgasmo. Em vez de tentar reduzir o tempo, concentre-se em aumentar o prazer e a intimidade proporcionadas a ela. Além disso, durante o sexo oral, há momentos cruciais em que a introdução de um novo elemento ou uma variação, um toque de língua, um dedo, um estímulo do ponto G ou do ânus, muitas vezes dará uma nova carga ao processo, levando a ação a um patamar mais elevado. Nem é preciso dizer que o homem deve compreender o processo de resposta sexual da mulher e dispor de um amplo leque de técnicas para estimulá-la. Como diz o ditado, a pressa é a inimiga da perfeição. Fora a experiência geral, porém, o conhecimento e a intuição são fatores cruciais que só vêm como o envolvimento íntimo com a mulher, aprendendo em primeira mão o que funciona e o que não funciona. O escritor americano Henry David Torreal escreveu Não é que a história tenha que ser longa, mas encurtá-la vai levar muito tempo. O mesmo pode ser dito do sexo oral. Para criar uma obra curta, que tenha a força e a repercussão de uma obra longa, é preciso conhecer sua arte, assim como o sujeito a ela relacionado. E um conhecimento tão íntimo vem com o tempo, treino e dedicação. Agora vamos falar do item 36, que é pré-orgasmo parte 1. Antes, o orgasmo não passava de um destino longíquo na longa estrada da excitação. Agora, os contornos do horizonte estão plenamente à vista. O pulsar vibrante das ruas tornou-se tangível. Você acaba de adentrar os limites da cidade. Bem-vindo ao orgasmopolis. Os sinais visíveis da excitação. Quando se trata de sexo e do que vem depois, talvez a pergunta mais frequente dos homens seja Para muitos caras, o orgasmo feminino é um mistério, uma charada, uma quimera tão intangível e ilusória, que eles chegam a não perceber mesmo quando está acontecendo bem diante dos olhos. Vamos examinar precisamente o que acontece quando a mulher está tendo um orgasmo. Mas, por enquanto, fique tranquilo. Se você estiver em sintonia com a resposta sexual dela, se vocês estiverem o tempo todo sincronizados, você vai perceber sinais visíveis do clímax que se aproxima bem antes que ele ocorra. São indicações mais aparentes durante a fase do pré-orgasmo, aquele momento pouco antes das contrações orgásticas. Quais são, então, os sinais visíveis da excitação? Em que momento é possível dizer que ela está perto de orgasmo? Ao longo dos séculos, sábios se debruçavam sobre esta questão. No livro O Taoísmo do Amor e do Sexo, O Sexólogo Yolan Cheng nos apresenta Os Indicadores da Excitação Feminina, tal como definiu o mestre taoísta Wu Zien. Eu vou só sublinhar esse livro aqui, porque pode ser o próximo para a gente fazer a leitura. O Taoísmo do Amor e do Sexo. Legal, né? Depois eu posso botar os títulos e botar em votação, né? Para ver qual que vocês querem primeiro. É uma boa ideia. Gostei. E quem está ao vivo aí, se puder comentar, está legal o som? Só vou compartilhar o vídeo aqui no Instagram. E se você está aí assistindo e não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal. Dá um curtir aí no vídeo. O alvo é atingir mil inscritos para depois eu conseguir acessar uns recursos diferentes no YouTube. Quanto mais inscritos, algumas coisas diferentes abrem. Bem legal. O alvo é atingir mil inscritos e atingir mil inscritos e atingir mil inscritos e atingir mil inscritos e atingir mil inscritos. E aí Voltamos à programação, então. Os sinais de que ela está prestes a ter um orgasmo. Item 1. Ela transpira e a voz estremece de modo incontrolável. Ela fecha os olhos, as narinas se dilatam e ela não consegue falar direito. Ela olha fixamente para o homem. As orelhas ficam vermelhas e o rosto enrubece, mas a ponta da língua esfria ligeiramente. As mãos ficam quentes e o abdômen fica morno. Ao mesmo tempo, o que ela diz se torna quase ininteligível. Seu semblante dá a impressão de que ela está enfeitiçada. Seu corpo fica mole como geleia. Seus membros ficam bambos. A saliva seca debaixo da língua e o corpo dela se estreita contra o do homem. A pulsação da vulva se torna perceptível e suas secreções escorrem. Ok. Beleza. Pode ser que o homem contemporâneo não consiga perceber que a saliva sob a língua secou. Mas é capaz de observar como fica evidente nessa sequência de frases o seguinte. Sinto a vagina dela apertar, pulsar e latejar com as batidas do coração. Como as batidas do coração. O corpo se reteza, os músculos se contraem. Ela se flexiona e se solta. Ela se flexiona e se solta. Principalmente as pernas. A pele enrubece, o corpo inteiro fica mais quente. Ela começa a transpirar. Os músculos da barriga se enrijecem. Os seios ficam entumecidos. Eu percebo uma diferença no gosto. Os fluidos ficam mais espessos, mais doces e mais quentes. É como se toda aquela atividade os esquentasse e eles borbulhassem em um caldeirão. Ela me segura firme e não deixa eu me mexer. Ela me imobiliza. A respiração dela fica muito ofegante, como se ela estivesse correndo uma maratona. E aí, vocês estão percebendo os sinais? Vocês já viram isso? Eu sinto o coração dela disparar. Ela começa a me agarrar pelo cabelo e pelas orelhas. Ela joga a bacia para mim. É a região da pélvica ali, né? Ela levanta, geralmente levanta a região da pélvica. Ela se engancha em mim. Ela mordisca o lábio inferior. Ela começa a dizer, continua, continua, não para. Ou assim, fica aí, né? Tem algumas outras indicações. Ela procura uma coisa para agarrar meu cabelo, um dedo, um pedaço de lençol. Ela entra em outra dimensão. Fica totalmente perdida e compenetrada. É como se ela estivesse possuída falando a língua dos anjos. Quem pratica sexo oral nas mulheres está na posição ideal para observar os sinais visíveis da excitação, principalmente com a luz acesa. Há de notar em especial que os lábios internos ficam mais escuros e mais lustrosos e que a cabeça do clitóris se retrai no capuz. Ambos sinais de que ela está a 90 segundos de chegar ao clímax. Mesmo no escuro, não é difícil perceber quando a glande se retrai. Concentre-se em sentir a cabeça quando ela está totalmente ereta e protuberante e será fácil reconhecer quando ela estiver retraída. Vamos recapitular. Neste capítulo, vimos os sinais claros da excitação e como identificar que a mulher está a 90 segundos de chegar ao orgasmo. Agora o item 37, pré-orgasmo parte 2. E essa é a página 194. Fique em posição. Um dos aspectos mais desafiadores da fase pré-orgasmo É simplesmente manter a sua parceira no lugar e ajudá-la a sustentar a posição do clitóris contra a sua boca. O caminho que ela tem para frente é retilíneo. Você precisa garantir que ela continue nos trilhos e não haja desvios repentinos. É muito comum que a mulher perca o controle do orgasmo pouco antes de atingi-lo. É preciso ser constante e persistente. Pense nisso numa área muito pequena, a região da cabeça do clitóris. Precisa manter contato constante e firme com outra área muito pequena, sua língua e sua gengiva. Sem as mãos para segurá-la com firmeza na posição, uma das mãos está sob o bumbum e a outra com os dedos na entrada da vagina, Sem sua boca e gengiva pressionando a região genital e sem as lambidas metódicas e rítmicas da sua língua, o orgasmo dela perde rapidamente o caráter de inevitabilidade e se torna uma mera possibilidade. Pense em você como alguém que ajuda a manter o clitóris dela posicionado entre uma pedra e uma superfície dura. Quando ela está na fase do pré-orgasmo, aproxime as pernas dela o máximo possível. Nessa posição é muito mais fácil para os músculos das pernas dela fazerem a transição para um estado involuntário de espasmo. Se essas pernas estiverem afastadas demais, ela pode não conseguir chegar ao orgasmo. Não tenha medo de não ter espaço suficiente para estimulá-la com a língua. O espaço é que não falta. A essa altura, quanto mais apertado o encaixe, melhor. Lembre-se, a cabeça do clitóris é uma parte externa da vulva, mais próxima do monte pubiano do que a parte interna da vagina. Nessa posição, tudo fica mais estreito e apertado. As paredes da vagina em torno dos seus dedos, as pernas dela em torno dos seus braços, todo o movimento fica mais restrito e mais conciso. Para um observador, pode parecer que os dois estão praticamente inertes, mas na verdade tudo que você precisa fazer é soltar-se muito levemente para desencadear um verdadeiro furacão de movimentos. Dica na ponta da língua, caso você precise de ajuda para manter as pernas delas juntas, principalmente quando estiver tentando se concentrar na combinação da estimulação manual e oral, prenda os tornozelos dela com uma gravata ou uma faixa. Isso vai facilitar bastante mantê-la na posição adequada. Muitas vezes, o melhor jeito de mantê-la na posição é simplesmente juntar as pernas dela e com os dedos de uma das mãos alinhadas dentro dela e a outra mão embaixo nas nádegas, subir nela e cobrir-lhe as pernas com o peso do seu corpo inteiro. Vamos recapitular. Neste capítulo, vimos a importância de mantê-la na posição adequada. Concentre-se em imobilizá-la ao máximo, restringindo seus movimentos. Além disso, cuide para que as pernas dela fiquem o mais próxima possível. 38, pontinha de prazer. Pense em apimentar a ação com um pouco de jogos a mais. O tecido, o clitóris e o ânus estão conectados pelo tecido perineal e o esfínter se contrai durante o orgasmo, juntamente com os músculos da pelve. Resumindo, a região anal participa do processo de resposta sexual e está conectada à rede clitoriana. Em tudo que se faz no sexo oral, os detalhes contam muito e não é diferente com a estimulação anal. Como em todo o resto, é uma questão mais de estimulação do que penetração. Até aqui, você estimulou o períneo e a região em torno do ânus. Agora, roce a ponta do dedo no ânus e em seguida introduza apenas a ponta. Assim que penetrar a região anal, você provavelmente vai sentir os músculos do esfínter apertar em seu dedo. Sustente essa posição até ela chegar ao orgasmo. Dica na ponta da língua. Ao estimular o ânus, talvez você tenha que usar um pouco de lubrificante que deve ter a mão. Em geral, não será necessário, já que parte da umidade da vulva terá descido naturalmente para o períneo e a região anal adentro, mas não custa estar preparado. Enquanto estimula o ânus, não esqueça de que o dedo a introduzir não pode ser na estimulação da vulva, já que o ânus possui bactérias que não devem entrar em contato com ela. A melhor opção é usar o polegar da mão que está sustentando as nádegas. É preciso que a posição seja confortável bastante para que você consiga ao mesmo tempo sustentar o bumbum enquanto introduz a ponta do polegar no ânus dela. Ou então, introduz o dedo mínimo ou anular da mão que está fazendo a estimulação da vulva. Aqui, aqui, um desses dois. De qualquer forma, esses dois dedos costumam ficar de fora e assim você lhes atribui um papel ativo. Vale a pena pontuar que, embora o sexo oral seja uma forma de expressão da sexualidade aceita quase unanimamente, o estímulo da região anal às vezes é considerado além do aceitável, mesmo considerando que há uma grande diferença entre pontinha de polegar no bumbum e uma penetração anal, por exemplo. Sim, tem muita diferença. Caso seja uma primeira vez, comece provocando um pouco o entorno com o dedo e certifique-se de dar a ela sinais físicos claros de que você está se aproximando para invadir. Se isso a deixar pouco à vontade, recue. Não vale a pena estragar um proveitoso sexo oral por causa disso. Vamos recapitular. Neste capítulo, vimos o papel que a região anal desempenha na resposta sexual e o tipo de estimulação mais adequado juntamente com o sexo oral na mulher. Mais uma vez, pense na estimulação em contraposição à penetração. A estimulação anal pode aumentar muitíssimo a qualidade do orgasmo dela. Feita em excesso, porém, pode prejudicá-la. Meu, tem mais uma parte ainda do pré-orgasmo. Legal. Ah, já está o máximo de luz. Já vou botar essa luz aqui perto. Item 39, pré-orgasmo parte 3. Enquanto ela se aproxima cada vez mais do orgasmo, reserve um instante para esfriar a cabeça. Não se deixe levar pelo excesso de empolgação. Uma das maiores vantagens do sexo oral em relação à penetração é que você pode manter o equilíbrio e o controle ao longo de toda a experiência. O erro mais comum que o homem comete é responder ao ardor com ardor. Se você já chegou tão longe, não deixe a sua sessão de sexo oral se transformar em caos e imprevisibilidade nesses momentos finais. Agora é o momento de ir devagar com a língua. Quanto mais leves os toques com a língua, mais elevado será o patamar de sensações pouco antes do orgasmo, aumentando a tensão sexual. Caso você esteja dando lambidas verticais e ritmadas, experimente pular uma, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, pule, 4, ou 1, pule, 2, pule, ou 1, pule, 2, pule. Ou dê uma lambida horizontal em meio a uma série de lambidas verticais. Da mesma forma que fez as provocações no início da sessão de sexo oral. Você também pode terminá-la assim. Reduz a velocidade, deixe vir o orgasmo, arranque-o dela com provocações, que além de ajudar a desencadear o orgasmo, intensificarão as contrações orgásticas. A seguir, apresento três técnicas criativas para levá-la tranquilamente ao orgasmo. Lambidas de Jackson Pollock. Uma anedota sobre o pintor americano Jackson Pollock. Certa tarde, o jornalista chegou ao ateliê do artista, examinou seu trabalho e, pouco impressionado com os burrões abstratos, afirmou. Isso não é artigo, qualquer macaco consegue fazer isso. Pollock mergulhou o pincel em uma lata de tinta, sacudiu o pulso e, com agilidade, lhe pediu a jornalista que fosse embora dali, apontando para a maçaneta da porta. Bem no meio dela havia uma gota solitária de tinta. Tente dar lambidas do jeito que Pollock pintava, com toques amplos, de absoluta precisão, arrebatados como uma cobra. Comece na parte achatada da língua e termine com a ponta. Assim como Pollock, tenha clareza do que quer fazer. Demonstre a precisão subjacente à paixão. A Vitória Régia Imagine um sapo em uma Vitória Régia. Ele fica sentado, paciente e, de repente, sua língua captura a presa como um dardo. Faça como um sapo e capture a cabeça do clitóris com a língua. No sexo oral, menos é definitivamente mais. E essa técnica, com suas pausas e seus lampejos repentinos de contato, é prova disso. Toques finais O pintor impressionista Jorge Seurat foi pioneiro na arte do pontilismo, retratando seu tema com milhares e até milhões de minúsculos pontinhos coloridos. Assim como Seurat contemplando altivo uma paisagem que acabou de pintar, aplique alguns toques finais bem refletidos na sua tela, entre aspas. Usando a pontinha da língua como pincel, dando mais vida ao tema de sua pintura como um golpe preciso de cor. Esteja preparado. Começará, então, uma série de contrações involuntárias e espasmódicas, indicando que ela chegou ao orgasmo e está prestes para liberar a tensão que vocês dois fizeram crescer com tanto esforço. Sobre a fase do pré-orgasmo, ou aquilo que chamamos de fase de plateau, Master e Johnson afirmaram A fêmea acumula força psicológica e fisiológica em uma tensão sexual crescente até ser capaz de dirigir toda sua energia física e mental para um salto rumo à terceira fase, ou fase orgástica de expressão da tensão sexual. Vamos recapitular. Neste capítulo, vimos a importância de leves toques com a língua à medida que a mulher se aproxima do orgasmo. São gestos pequenos que contrastam com a pressão da gengiva na comissura anterior e ajudam a prolongar a última fase do pré-orgasmo, aumentando ainda mais a tensão sexual. Item 40, um aviso para quem trava antes do fim. Às vezes, a mulher simplesmente não consegue chegar ao orgasmo com o sexo oral e naufraga ainda na fase do pré-orgasmo. A menos que se faça uma transição para a penetração genital, isso pode ocorrer por uma série de razões. Ela pode ter a impressão de que a penetração é a maneira correta ou a única de conseguir ter um orgasmo. Ela pode se sentir pouco à vontade com a ideia de gozar na boca de um homem, ou simplesmente, talvez, não tenha treinado o próprio corpo para ter um orgasmo dessa forma. Interessante. Isso aqui eu vou anotar. Isso aqui dá para desprogramar das mulheres que têm dificuldade em chegar no orgasmo. Eu me incluo, porque às vezes eu também tenho. Como escreveu Nathalie Enger, a conexão íntima entre o estado de espírito da mulher e o poder clitoriano faz com que o clitoris tenha que estar ligado ao cérebro antes de começar a vibrar. O cérebro precisa aprender a comandar sua varinha do mesmo modo que aprende a equilibrar o corpo em uma bicicleta. E depois que aprende, não esquece mais. A maioria das mulheres se programou para ter orgasmo com frequência por meio da masturbação. Depois acabam por se acostumar à inconsistência da penetração genital. Como muitos homens via de regra não usam a língua para conduzir a mulher ao longo de todo o processo de resposta sexual, muitas não são programadas para gozar como resultado do sexo oral. Felizmente, é fácil mudar isso. Tranquilize-a, deixa relaxado durante todo o processo. Deixe claro que você quer que ela goze assim. Deixe claro que você curte isso. Conceda-lhe tempo para encontrar o próprio jeito e não fique ressabiado se ela não gozar da primeira vez. Ela vai chegar lá quando você lhe proporcionar a estimulação que ela precisa. Mas, se ela insistir na penetração genital, faça uma transição suave. Não há nada mais fácil do que perder o ritmo estabelecido e deixar escapar toda a tensão sexual que vocês acumularam com tanto cuidado. Para saber a respeito, consulte o capítulo 43. Estamos no 40. Para saber dessa questão da penetração, falta só mais um pouquinho. 30 minutos. Item 41. O orgasmo feminino. Como expandir seu vocabulário? Vamos incrementar nosso vocabulário e ao mesmo tempo aprender algo mais sobre o orgasmo feminino. Aí tem uma palavra. Rabelaisiano. Definição. Como Rabelais e seus escritos, marcados pela exuberância da imaginação ou pelo aspecto caricatural, exemplo, as paredes tremeram violentamente com gritos do orgasmo dela. Tanto que ela ficou na dúvida se seus duivos eram mais rabelais e anos que reais. Em 1994, Sherry Hitch relatou que mais da metade das mulheres, em seu levantamento mais recente, fingiam orgasmos e apenas 42% atingiu com o parceiro do sexo masculino. Mais recente, Mais recentemente, alguns estudos divulgaram que o percentual das mulheres que não chegam ao orgasmo com frequência corresponde a 58%. A melhor maneira de detectar se uma mulher está fingindo orgasmo é saber reconhecer um orgasmo de verdade. Para um bem instruído praticante do sexo oral, sintonizado com a resposta sexual da mulher, isso é mais fácil do que se pode imaginar. Como apontamos anteriormente, existem sinais visíveis da excitação que vão ficando aparentes ao longo do processo, particularmente durante a fase do pré-orgasmo. Esses sinais incluem aumento da velocidade da respiração, aumento da temperatura corporal e da velocidade dos batimentos cardíacos, estado de forte tensão muscular, também denominado hipertonicidade, enrejecimento dos músculos abdominais, latejamentos dos músculos PC e concentração de energia na região pélvica em geral. Além de observar esses sinais visíveis da excitação na fase do pré-orgasmo, você reconhece o orgasmo feminino, sobretudo pelas contrações involuntárias e espasmóticas da região genital, conhecidas como empurrões pélvicas. À medida que ela libera a tensão sexual através do orgasmo, a vagina e o útero se contraem em média de 10 a 15 vezes. Cada contração dura aproximadamente 8 décimos de segundo. O esfíncter retal também se contrai de 2 a 5 vezes. Com base nessas medições, o orgasmo feminino dura em média de 10 a 20 segundos. Essas contrações genitais e retais são acompanhadas do... Do retesamento e da liberação em espasmos de muitos músculos no corpo inteiro, nos braços, nas pernas, do pescoço, do rosto, até os dedos dos pés se curvam e arqueiam para frente. Durante o orgasmo, a respiração dela vai acelerar e a pulsação vai subir de 110 a 180 batidas por minuto. Em alguns casos, a mulher pode ejacular um líquido claro. Dica na ponta da língua, se você estiver na dúvida se o orgasmo dela foi para valer, verifique se os mamilos estão mais proeminentes. Pode parecer que eles ficaram eretos, mas na verdade é a região das auréluas que está voltando ao normal. Outro sinal de orgasmo é o rápido sumiço do rubor sexual, substituído por uma camada finíssima de transpiração. Outra maneira de pensar no orgasmo feminino é não como uma ação, e sim como uma reação. Uma liberação involuntária de toda a tensão sexual acumulada ao longo do processo de excitação à rendição final. É importante lembrar que não há duas mulheres que reajam da mesma forma ao atingir o orgasmo. E muitos terapeutas sexuais consideram a experiência individual tão única que às vezes falam em impressão digital orgástica. Dito isso, na estrutura geral do orgasmo existem alguns padrões. A mulher mediana tem uma sensação repentina de parada, imediatamente seguida por contrações agudas e intensas, que vão ficando gradualmente mais lentas, decaindo para um latejamento da pélvica mais discreto e atenuado antes de desaparecer. Retornando à pergunta sobre como saber se ela está fingindo. Muitas mulheres conseguem reproduzir as características do orgasmo, inclusive as contrações do músculo PC. É improvável, porém, que consigam simular de 8 a 10 contrações em menos de 20 segundos. Principalmente junto com todas as demais características visíveis. Na verdade, alguns terapeutas sexuais recomendam que as mulheres com dificuldade para ter orgasmo façam exatamente isso. Finjam para estimular e enganar o corpo de modo a sentir a coisa de verdade. Na verdade, porém, a maioria das mulheres sabe que não precisa produzir uma cópia exata do original, quando pode simplesmente oferecer uma performance pastiche daquelas mais passíveis de enganar e agradar o homem. Resumindo, muito som e fúria que, no fim das contas, não passam de uma cortina de fumaça e ilusão de óptica. Estou generalizando, mas o mais comum é que as mulheres que fingem sejam as que mais gritam e mais fazem escândalo. O orgasmo não surge do nada. É o ponto de exclamação que põe fim à frase que vocês vêm escrevendo. Quando o floreio final parece não ter sido realizado, provavelmente foi isso mesmo que aconteceu. Palavra coadjuvante. Definição. Aquele que ajuda assistente. Exemplo. Como um coadjuvante, leal e solícito da satisfação da sua parceira, ele sabia exatamente o que fazer com o corpo dela que começou a sacudir e estremecer de prazer. Quando a mulher entra no período de contrações orgásticas, mantenha-se absolutamente concentrado no que você está fazendo. Sustente sua posição. Mantenha um ponto firme de resistência. Sinta as contrações do orgasmo dela, os empurrões pélvicos. Como se fosse um para-choque, absorva os movimentos dela em seu corpo e canalize-os de volta sob forma de vibração de prazer. Contenha, abafe a energia. Deixe-se soltar lentamente. Não permita que o orgasmo saia dela em uma explosão rápida e furiosa. Arranque-o aos poucos em impulsações lentas e fluídas. Espere até que ela termine completamente. Enquanto o homem e seu processo de resposta sexual atingem um ponto de inevitabilidade ejaculatória, também conhecido como ponto sem retorno, A mulher requer uma estimulação persistente e ininterrupta do clitóris, mesmo em pleno ao clímax. Do contrário, o orgasmo pode acabar sofrendo uma interrupção repentina. Fique tranquilo e sereno. Agora não é o momento de se deixar levar pela agitação e perder a linha. Daqui a pouco será a sua vez. Termine o que começou. Não é difícil confundir os momentos que antecedem ao orgasmo com o orgasmo propriamente dito. O orgasmo feminino é precedido por ondas pequenas e crescentes de prazer que vão e vêm cada vez maiores. Essas ondas podem ter uma aparência de um orgasmo. Ela está no processo de gozar sem ainda ter chegado ao ápice. A região pélvica está latejando, mas ela ainda não entrou no estado involuntário de liberação espasmódica. Quando o orgasmo acontece de verdade, ela quebra o ritmo que antecede. É um momento de violência fugaz. Um espasmo estremecido, parecido com aquela sacudida do avião quando os pneus tocam a pista da aterrissagem. O orgasmo propriamente dito pode durar de 10 a 20 segundos no ápice. Mas o processo como um todo, com idas e vindas que dão arrepios na espinha, pode muito bem durar vários minutos. Palavra apogiatura, nota graciosa, um ornamento. Significa...